É o que mais me destacou, né? O que eu mais evoluí e botei isso muito em prática com o meu time, né? Então, já vi bastante resultado com ela, né? Já tá me ajudando diariamente com isso. E outro item que eu acho importante ali foi aquela dica que tu me passou ali e me deu, que é de ouvir mais e falar mais devagar, mais pausadamente. Então, isso me ajudou bastante até a raciocinar melhor e até a dar uma resposta melhor. Às vezes, uma resposta muito no impulso, acaba que você pode até falar alguma besteira no momento ali. Então, cara, eu sendo assim mais tranquilo na resposta, pensando no responder, isso tá me ajudando bastante. Cara, e as demais dicas ali de liderança, acho que cada uma tem um pouquinho que a gente consegue utilizar no dia a dia ali. Cara, agradeço até o momento, ele tem me ajudado e me evoluído bastante. Valeu, um abração, até mais. É o que mais me destacou, né? O que eu mais evoluí e botei isso muito em prática com o meu time, né? Então, já vi bastante resultado com ela, né? Já tá me ajudando diariamente com isso. E outro item que eu acho importante ali foi aquela dica que tu me passou ali e me deu, que é de ouvir mais e falar, né? Mais devagar, mais ousadamente. Então, isso me ajudou bastante até a raciocinar melhor e até a dar uma resposta melhor. Às vezes, uma resposta muito no impulso, acaba que você pode até falar alguma besteira no momento ali. Então, cara, eu sendo assim mais tranquilo na resposta, pensando no responder, isso tá me ajudando bastante. Cara, e as demais dicas ali de liderança, eu acho que cada uma tem um pouquinho que a gente consegue utilizar no dia a dia ali. Cara, agradeço até o momento, ele tem me ajudado e me evoluído bastante. Valeu, um abração, até mais. Valeu, um abraço.